Olá, eu sou a Letícia, diretora da E-Brain, e eu estou aqui para trazer para vocês mais um Conversa de Mercado. Dessa vez, nós estivemos em São Paulo, no Smartos PropTech Summit, e conversamos com 18 pessoas que atuam em diferentes áreas no mercado imobiliário. A conversa está bastante rica e vale a pena conferir. Tem gente do Brasil, do México, dos Estados Unidos e até da Índia. Aproveito para convidar vocês para se inscrever no nosso canal, logo aqui embaixo. E para, ali em cima, ativar o sininho de notificações. Assim vocês poderão saber sempre que tiver um vídeo novo para que vocês possam assistir. Também, se puderem, comentem aqui embaixo e deem sugestões sobre novas conversas que nós podemos fazer. E se você gostou, não esqueça, deixe aqui o seu like. Léo, eu vou te chamar de Léo porque eu acho que o seu nome é Léo e o seu apelido é Leonardo. Léo Diogo. Eu vou chamar você de Léo Diogo. Beleza. Léo, eu sei que a sua especialidade hoje é efetivamente o marketing digital. Só que o que eu queria provocar inicialmente para você me ajudar nisso é que nós estamos num momento de transição tão grande que a gente consegue, sem sombra de dúvida, todo mundo para procurar um imóvel hoje vai para a internet. Eu não tenho dúvida disso que o cara começa a procurar por aí. Mas é 100% nós temos que ir só realmente para o marketing digital, para essa venda digital ou ainda existem os analógicos? Essa que é a realidade. Eu queria que você passasse essa ideia para nós. Legal. Eu acho que com 10 anos de experiência em marketing imobiliário, eu já passei pelas duas situações, tanto na época de agência. Eu era líder de uma das maiores agências do estado de Goiás. e cheguei a disputar aí com outras grandes do mercado, na época que inclusive foi aquele boom imobiliário em várias praças. E uma coisa que eu percebi é que, de fato, o processo de decisão de compra, ele acontece muito digital, vem aumentando. Mas é interessante, por exemplo, o comportamento que a gente tem adotado da participação de marketing, principalmente nos lançamentos, que o off tem uma influência gigantesca. Porque o off, ele ainda traz um crédito maior para aquele produto, ele traz um valor agregado diferente. Como assim? Parece que quando eu tenho uma mídia off, eu estou evidenciando mais. O digital, ele é excelente, ele dá mais audiência, ele dá mais capilaridade, dependendo da situação. Mas ele tem um ponto que ele não faz, que é ainda essa questão da credibilidade do produto. Parece que eu preciso positivar, parece que eu preciso que todo mundo veja. Então eu preciso trabalhar o online e o offline para que o produto seja reconhecido. Isso é tão sério que as plataformas digitais hoje, quando eu vou criar uma campanha, no caso de Facebook, por exemplo, Instagram, eu tenho um objetivo lá que chama reconhecimento de marca. Por quê? Porque o digital, ele ainda tem essa dificuldade. Ele sozinho não consegue ancorar, principalmente no caso de lançamento. Então a gente tem até, falando um pouco das estratégias que eu tenho adotado no imobiliário, que é a gente trazer essa positivação offline até maior em proporções de verba do que o digital. E a gente ir mudando essa balança ao longo do produto. Porque a gente percebe que o cliente precisa reconhecer, mas o mercado corretor precisa também. Então as imobiliárias precisam reconhecer o produto ao mesmo tempo. Então deixa eu entender. A gente pode falar que existe uma segmentação, então idade, geração, todas essas informações. Muita coisa carrega essa informação, mas ao mesmo tempo você tem que surfar em todas coisas e aplicar coisas importantes para cada uma delas e dar espaço para um reconhecimento. Exatamente. Então a pessoa saber... A índole e a idoneidade continuam sendo algo muito importante, algo que você demora a construir. Exatamente. O cross-media, que é o que se fala há tanto tempo, ele de fato está acontecendo. Ele de fato está acontecendo no mercado imobiliário. Então não é só o digital, não é só o off, não é só o transmídia, não é só o conteúdo. É tudo. Realmente tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas com pesos diferentes. Então é o que eu estou falando. O off vem mais forte numa etapa anterior. Depois que já está reconhecido o produto naquela região, aí eu trabalho mais com audiência e geração de oportunidade, que aí sim, não, vamos focar agora na geração de lead? Ok. É o que a gente precisa agora para alimentar e nutrir a equipe de vendas. Se a gente pegar principalmente esses leads que você está me dizendo, que vêm de uma mídia social. Então, não estou nem segregando a mídia social. Esse lead veio de uma mídia social. Para você chegar a esse cliente, é importante que seja de maneira mais analógica ou você tem uma receptividade igual ao off junto com o off? Isso é o que eu estou vivendo todo dia agora, né? Estou vivendo esse ambiente. O que acontece? Esse lead chega e a primeira coisa que eu preciso fazer é atendê-lo no menor tempo possível. Então, o mínimo que eu conseguisse, eu consegui atender com um minuto, cinco minutos, dez minutos, uma hora, enfim, o menor tempo possível. E ele vai acontecer no ambiente digital, não tem como. Então, hoje a gente tem ferramentas e processos, onde esse lead entra numa ferramenta de pré-atendimento ou, para muitas empresas, cai direto no CRM, ou na ferramenta de pré-atendimento e depois no CRM. Mas a verdade é que isso acontece primeiro no ambiente digital, não tem como, para dar efetividade. Beleza, atendi via telefone, ou via VoIP, ou via mensagem de WhatsApp, Messenger, não importa. O importante é fazer um contato efetivo. Depois disso, filtrado, validado esse contato, aí sim a gente parte para a etapa de visitação do produto. Beleza, encaixamos ele em algum produto que a gente tenha ou não tenha e a gente cria uma outra oportunidade e aí sim a gente parte para a etapa de visitação. Aí é a parte offline que a gente está participando de um evento desse, inclusive o painel anterior foi justamente sobre isso. Falando sobre a figura do corretor ainda que é essencial para o negócio. Corretor especialista naquilo que está falando. Isso é o importante. Léo, eu queria que você finalizasse com uma provocação digital. Eu sei que essa é a sua especialidade. A gente vai conversar muito mais sobre isso nas próximas oportunidades, mas eu queria que você deixasse para o nosso público uma provocação digital. Qual é, na sua visão, algo que vai vir ainda e pode ser disruptivo dentro do que a gente tem no nosso mercado? Legal. Eu quero fazer várias provocações aqui. A primeira delas é a seguinte. Se as empresas, seja imobiliária, seja construtora, incorporadora, escritório de arquitetura, não importa, se quem está assistindo esse vídeo acha que o problema dele é a geração de lead, eu sinto informar, mas está no nível mais embrionário possível. Porque muita gente ainda está na fase, tem problemas de gerar oportunidades. Isso aí para mim está fadado a morrer no mercado, não vai conseguir sustentar. Essa é a primeira provocação. Eu já estou falando de etapas depois disso. Gerar lead é o problema bom que a gente tem. O segundo ponto é, se os corretores acham que tem hoje qualidade e excelência para tratar o cliente, eles também estão bem enganados. Os corretores ainda têm uma curva de aprendizado muito grande, porque eles estão preocupados só com a venda, mas eles também têm que entender de marketing, de relacionamento, de engajamento com esse cliente e as outras técnicas de negociação que isso aí ele trata no dia a dia. Agora, falando de futuro, eu acredito muito que o profissional de todas as áreas, mas principalmente a que eu vivo, de marketing comercial, vai começar a ser cada vez uma única pessoa. Hoje a gente tem essa separação, os departamentos ainda têm isso, mas eu estou vendo uma mudança já significativa, eu sou prova real disso, que vim publicitário, fiz MBA em gestão de projetos, fiz Dom Cabral, fiz um monte de coisa e hoje estou falando de venda. Então, quer dizer, olha que sensacional isso. Apanhei para falar sobre venda. Um publicitário falar sobre venda é difícil, é difícil. Então, quer dizer, eu acho que isso é a provocação do futuro para os profissionais que estão nessa área. Ou o contrário, se você é do comercial, vai ter que entender de marketing e de digital. Entendi. Perfeito. Queria te agradecer, falar que a gente vai com certeza falar mais coisas em muito mais tempo. Queria te agradecer pela oportunidade. Valeu, obrigado. Tchau, Léo. Tchau, Léo.